Hey investidores, tudo bem com vocês? Ian Pedro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos comentar aí sobre tudo isso que está acontecendo envolvendo golpes financeiros e pirâmides financeiras. Afinal, é um assunto que está me deixando extremamente puto. Tem gente caindo pra caramba e o pior, tem gente se aproveitando disso. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que você identifica essas pirâmides e o que você pode fazer a respeito disso. Mas antes de mais nada, tu já sabe, deixa aqui o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. O que são as pirâmides financeiras? As pirâmides financeiras são basicamente um golpe de investimento, no qual são um esquema de empresas pra poder captar dinheiro fácil e rápido de seus futuros investidores. Investidores esses que entram na plataforma sendo persuadidos com Lamborghini, Ferrari, falsas promessas, falsos ganhos. E aí, essas pessoas que entram são os novos investidores e aí elas atraem mais pessoas para a pirâmide. E funciona basicamente no esquema de pirâmide. Então tem o cabeça lá em cima e aí tá de baixo o vendedor 1, o vendedor 2, 3, 4, 5, até ir lá pro final que na real não tem um fim a pirâmide financeira. A pirâmide só tem um fim quando ela acaba, tá? Até porque a pirâmide ela só acaba quando não tem mais investidores pra poder atrair. E aí geralmente é quando os caras pegam o seu dinheiro e ó, dá um vapo nele. Como eu já disse pra vocês, é muito mais feito para investidores do que qualquer outro tipo de pessoa. Afinal, pra pirâmide girar, ela precisa que alguém injete dinheiro. Por isso que eles usam algumas armas de persuasão, como investimento inicial baixo, venda de produtos que nem existem na realidade, pouca informação sobre investimentos, sobre a empresa, grandes promessas de lucro de forma rápida e alta necessidade de recrutamento. Essas são algumas das características que compõem uma pirâmide financeira. Afinal, ela precisa de mais pessoas pra poder girar. Esse esquema no Brasil hoje, ele é totalmente legal. Um grande exemplo que a gente tem no Brasil, por exemplo, é a Unique Forex. É aquela empresa do Rio Grande do Sul que trabalhava com bitcoins e a promessa era dobrar o seu capital em até 6 meses úteis. Isso envolvendo as criptomoedas. Até a Polícia Federal dar um toque lá na porta e os sócios serem presos. Só essa brincadeira aí de pirâmide financeira já rendeu mais ou menos 2 bilhões de reais pra esse sócio. Gente, é dinheiro pra caramba. Sabendo de tudo isso, agora você precisa saber de pelo menos 5 pulos do gato pra você não cair nessas pirâmides e conseguir identificar um golpe financeiro. Primeira coisa é verificar a promessa, a rentabilidade. Como eu já disse, as pirâmides financeiras, elas te atraem através dos ganhos rápidos, tá? Dos ganhos rápidos de ganhar dinheiro em pouco tempo. Então, quando vem alguém falando pra você, ó, vamos colocar o dinheiro aqui que vai rentabilizar 15% em um só mês, 300% aí no mês também, que foi a piadinha ainda nasa recentemente. E se liga só, galera, esse investidor aqui, o Warren Buffett, ele é o maior investidor da história. Agora, sabe quanto que ele ganhava por mês em média? Ganhava não, ele ganha em mês por média, porque ele não morreu. Ele ganha papo de 1.6% ao mês em média. O maior investidor da história. E você vai cair em pirâmide que o maluco te oferece 15% ao mês? Pô, pelo amor de Deus, né, galera? Sabe que se o negócio tá te oferecendo mais de 2%, que eu acho que é o mínimo aí? Cara, já abre o olho, já dá uma olhada, porque, na minha opinião, é golpe, tá? Obviamente, nem tudo pode ser golpe, mas a grande maioria se supera a 2% ao mês, já é bom estar uma olhadinha, porque pode ser ruim. Se você colocar na calculadora, é melhor ainda. Você faz 2 vezes 12, que aí vai dar o número X, e você verifica se essa rentabilidade, ela tá de acordo ou não. Então, pega aí o robô da NASA, com 300% ao mês, faz vezes 12 pra tu ver quanto você vai ganhar. Cara, é simplesmente ridículo, né? O segundo ponto pra se atentar, é em relação a como a empresa ganha dinheiro. Quando a empresa vai te oferecer esses serviços de ganhos rápidos, você geralmente não vai olhar pra o que ela faz. E é por isso que muitas pessoas caem. São atraídas pelos ganhos, mas não sabem como a empresa rentabiliza. Um exemplo disso é o Nick Forex. Os caras só viram que eles trabalhavam com Bitcoin, que já tinha nome na época, mas, na real, nem sabiam do que se tratava em si. Não sabiam como é que eles ganhavam dinheiro em cima dos Bitcoins. E aí, deu no que deu essa polêmica toda. Então, segundo passo, busque saber como que a empresa ela fatura, como que ela ganha dinheiro. Terceiro ponto, procure por empresas reguladas. Existem alguns órgãos que regulam as empresas, principalmente empresas de investimento, como a CVM e a Ambino. Se a empresa que tá te oferecendo esses serviços, e ainda mais de investimentos, não possui essas certificações, de dar as duas, ou pelo menos uma delas, cara, já dá uma olhadinha, porque isso é errado. As pessoas não podem te recomendar investimentos sem serem qualificadas pra isso. E elas tendo esse selo de certificação, elas conseguem te fazer isso da melhor forma. Então, terceiro ponto, se atente ao registro dessas empresas. O quarto ponto pra você se atentar é em questão de indicações. Essas pirâmides financeiras, elas te dão níveis, te dão ranks a cada número X de amigos que você convida. Como se fosse um jogo RPG. Quanto mais amigos você convida, quanto mais gente você traz pro esquema, mais você vai subindo em cima dele. E aí você vai conseguir se tornar um dos pilares dessa pirâmide. E é muito comum eles ficarem te oferecendo uma rentabilidade maior, um grupo exclusivo, isso, aquilo, isso, aquilo. Tudo pra você atrair mais pessoas, tá? E do mesmo jeito que você ganha esse benefício, as pessoas também vão ter acesso a ele, atraindo mais pessoas, mais e mais. Afinal, a pirâmide precisa de novos investidores pra poder girar e rentabilizar. O quinto e último ponto é em questão da ostentação. Até lembro daquela música do Daleste, que é Ostentação, Bora do Namão, Isso é bom, hein? Então, basicamente, galera, essas empresas, elas querem ostentar muito pra você. Então, se você vai ver elas num anúncio do lado do Facebook, por exemplo, o cara vai estar no iate, o cara vai estar no avião, já viram aquele negão da Eke Option, que o maluco tá no avião? Negão da Eke Option, que ganha dinheiro na Eke Option, ganha dinheiro na Betfair, na Bet365, ele ganha dinheiro em tudo, o negão tá em tudo. E ele usa cenário falso, tá, galera? É muito mais simples a pessoa pegar uma Ferrari alugada, uma Lamborghini alugada, um avião alugado, pra te persuadir. Afinal, só com essa persuasão aí na pirâmide financeira, ela vai conseguir pagar esses veículos alugados, e ainda mais conseguir ganhar uma puta grana em cima disso. Então, um fator que você precisa ver é a ostentação. Como é que eles estão te enganando? Será que é através de uma Ferrari? É de um avião? É de uma mala cheia de dinheiro? Se atente a isso, esses comerciais, esses anúncios, eles são proibidos pelo Facebook, mas a grande maioria deles passa e chega até você. Então, já dá uma estranhada se por acaso eles oferecerem uma ostentação fora do normal. Mas depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, Ian, mas onde é que eu vou denunciar essas pirâmides? Agora que eu te falo, eu tô fechadão com o Thiago Reis. Se você não conhece o Thiago Reis, é um dos maiores investidores do Brasil, ele tem lá a empresa dele que é a Sun Research, e ele entrou agora numa operação chamada Operação Faraó, que é um projeto de lei pra criminalizar todos esses golpes e pirâmides financeiras. através de uma iniciativa popular. Afinal, no Brasil, é ilegal hoje as pirâmides financeiras, mas não existe uma lei específica que faça a punição delas. E por conta disso, a Operação Faraó da Sun Research faria esse trabalho de lei. Mas pra isso, você precisa assinar aqui o link de petição que está na descrição. Essa é a melhor forma de você estar ajudando as novas pessoas a não caírem nesse golpe, a não caírem nessa pirâmide, e ajudar também o futuro do Brasil. Afinal, isso aí é um crime e quem faz deve ser punido. Se você assistiu até o vídeo até aqui, não se esqueça de assinar aqui embaixo e é claro, deixa o like, se inscreva, eu te vejo até a próxima. Tamo junto!